Boa noite! Olá! Ai, que saudade que eu tava, que esse domingo não teve a live, passamos pra hoje e eu já fiquei com saudade, as crianças, mãe, não vai ter, não vai ter, não era domingo, agora vai ser que dia? Bom, vamos fazendo vários testes e vendo que dia que vai ficar bom, mas pelo menos uma vez por semana eu estarei aqui, estou e estarei aqui com vocês. Bom, hoje eu trouxe um tema muito importante que é a nossa saúde e como ela está integrada entre corpo e emoção, emocional, se está tudo integrado, quando a gente tem queixa de queda de cabelo, queixa de, ai, não consigo emagrecer, queixa de libido, doenças autoimunes, problemas, problemas intestinais, como que está tudo isso integrado, a saúde feminina também. Bom, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso e pra isso eu chamei uma médica que eu conheci aqui pelo Instagram, a Vanessa Hart, ela é uma médica que eu comecei a olhar os stories dela e eu amei, amei, amei de paixão, louca pra conhecê-la pessoalmente. Oi! Olá! Boa noite! Tudo bom, doutora? Eu estou, e você, Carol? Boa noite! Tudo bem, obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente hoje. Aproveitou a família no domingo? Aproveitei, aproveitei bastante, tá? Minha avó aqui, foi aniversário dela, ela não mora aqui em São Paulo, então ela veio. Foi uma diversão só. Então, tá bom. Tirou a live de domingo pra poder ficar com os filhotes, então foi um bom dia. Pois é, foi ótimo. Obrigada, Vã. Olha, eu já estou íntima a sua, a gente já se falou por telefone. Não, e você tem esse rosto, assim, que é amigável, né? Você já tem um semblante que você está, assim, pronta, né? É impressionante. Eu acho que por isso que as pessoas gostam tanto de você, porque além de ser muito formada, muito especializada, fazer um trabalho super incrível que você tem feito, e eu te conheci pelo Instagram, estava contando aqui. Você tem esse semblante que acho que qualquer um já quer conversar, já quer ouvir você, né? Eu falo que quando eu escolho, escuto o doutor, né? Daí já ficou até estranho, né? Porque traz um gelo, uma formalidade que essa pandemia conseguiu trazer. A gente tem abraçado, olhos e descoberto outras maneiras mesmo, né? De acolher, né, Carol? Porque como é importante sair desse papel, né? De, ah, o médico, o dono da verdade. O dono da saúde e justamente, eu até estava gravando uns vídeos aqui para uma universidade de medicina, é justamente o médico se desconstruir. E foi exatamente isso que eu fiz nesses sete anos de formada, né? A busca por uma especialidade, eu me desespecializei. Eu me desconstruí, né? E justamente para abordar o paciente como um todo e integrar essas questões que a gente vai conversar hoje e entender que um corpo perfeito, ele pode ter uma saúde, sim, comprometida se a parte mental não estiver boa, emocional, sem ligação, né? Já respondendo o nosso tema. Eu fiz a pergunta aqui, né? Se a saúde física e emocional, ela é integrada? Ela tem a ver uma com a outra? Está conectada ou não? Mas eu quero ouvir de você, sim, como que funciona isso? O nosso emocional, as cargas que a gente tem, traumas, a maneira que a gente enxerga a vida, a maneira que a gente lida com os nossos problemas, tudo isso vai influenciar em que, exatamente? A questão do hoje, a gente olhar o paciente como um todo, até um tempo atrás, eu tenho sete anos só de formada, né, Carol? E na faculdade, quando a gente abordava muitas questões emocionais, ah, isso é piti, ah, isso é frescura, ah, isso é exagero. Então, tinha até uma certa negligência em se levar em consideração o status daquele paciente, né? Se ele está nervoso, se ele não está, se é um paciente que muitas vezes está passando por um problema, seja externo ou em treinamento. Porque um paciente que tem uma dor, ele não é feliz. O paciente que acorda com dor e que dorme com dor, ele já não tem como ter alegria no dia dele, né? Esse conceito é muito novo, de linkar o paciente como um todo e de tentar olhar todas essas esferas. Não significa que eu vá manejá-lo em todas essas áreas. Muitas vezes eu encaminho o paciente para terapeuta, para psiquiatra, para especialistas, mas eu saber, né, o que pode estar agravando aquela doença dele, aquela doença física, isso é fundamental. Então, hoje, em três casos de doença autoimune, nos três casos tem a cada componente, né? De um trauma externo, seja uma separação, seja um paciente que ele apenas mudou de cidade e o turno de trabalho mudou. Então, paciente que começou a trocar o dia por noite, pegou aulas de faculdade, não teve o seu computador. Então, assim, tem tipos de estresse. Quando a gente vai nos médicos, né, e a gente escutar, isso é do estresse. Muitos estresses que nós estamos querendo abordar naquele paciente. Então, fala essa questão do emocional, tem toda a parte de medicina holística que leva isso em consideração, mas só o fato mesmo, dos fatores externos, dos fatores internos, de uma desnutrição, de um estresse, uma noite mal dormida, tudo isso tem ligação, sim. E isso, nossas reações do corpo, elas modifiquem totalmente. Tá. Então, essa importância de você, né, como médica, eu adorei isso que você falou no comecinho da live. Você falou assim, o médico, ele tem que se despir daquele lugar de super-herói e eu fazer uma das coisas que você fez, que foi reconstruir, ressignificar, olhar, parar tudo que você tinha visto e entender o outro lado. Isso é uma dinâmica que a gente tem que ter na vida sempre, né? A gente, ao olhar um problema, no relacionamento com os outros, a gente tem que conseguir parar com os preconceitos, os pré-julgamentos e conseguir encarar o outro da maneira que ele é. E acho que é isso que você começou, né, falando e eu achei incrível de você querer ir atrás e aprender e olhar. Mas, pera, será que isso que me ensinaram aqui atrás, será que ainda está 100% certo? Ou será que a gente pode explorar outras influências? Então, eu amo, assim, quando a gente fala de medicina. Claro, sou zero, zero especialista. Nunca foi, na verdade, acho que a primeira coisa que eu risquei que eu não faria seria a medicina. Então, realmente, sou um zero à esquerda. Mas, ao longo da vida, assim, eu até fiz um post esses dias de farmácia, como eu organizo a farmácia. E aí teve gente... Você viu? Eu teve gente que... Não, então, teve gente que falou, gente, Carol, mas é muito remédio. Então, eu cresci numa família, assim, que a minha mãe a vida inteira própolis, vitamina C. E aí, sempre teve essa coisa de olhar o que está acontecendo e querer ajudar o sistema imunológico. Então, eu tenho realmente coisas que, claro, que eu nunca vou usar, coisas que eu abri, usei um pouco e depois vou jogar fora. Mas, enfim, eu sou zero especializada, mas eu tenho essa coisa de buscar, de ir atrás, de querer me entender também. Então, é muito certo que eu sempre vou e gosto de procurar médicos que olham o paciente como um todo, né? Então, se a pessoa está com o emocional mais abalado, isso que você falou do sono. E eu queria muito que você falasse sobre o estresse, tanto do que a gente está vivendo hoje com a pandemia, como também o estresse que o ser humano, né? Cada vez mais, por causa da tecnologia, da sensação de falta de tempo, da não saber priorizar as coisas, como que isso também influencia aí essas doenças autoimunes, se tem aumentado por causa disso? Exponencialmente, assim. Tem aumentado numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar. Hoje nós temos alguns diagnósticos de doenças autoimunes e milhares de manifestações que não não é possível nem quantificar, porque muitas vezes não fecha critério diagnóstico para doença autoimune, mas já é uma reação de sistema imunológico. Então, eu falo que essa pandemia, ela não veio à toa. Eu falo que essa pandemia, ela simplesmente pegou o tapete, levantou e tá tudo ali, aquela bagunça, né? Então, nós estamos acostumados, o que você falou, né? Da sua mãe, do jeito que já foi criado, isso no Brasil é muito recente também. Porque os nossos pais, eles tentaram dar o melhor para a gente, dando o quê? Dando ali, bolacha recheada, né? Era aqueles achocolatados prontos. Era uma maneira, assim, de dar o melhor, só que no entendimento deles aquilo era o melhor. Já os nossos irmãos, eles comiam comida de verdade? E era... Então, assim, a gente não tem que complicar muito para ser saudável, mas nós temos que entender, sim, que esse ritmo que nós temos levado de dormir tarde, de ficar muitas vezes até uma, duas horas da manhã em celular. E eu sempre falo para minhas pacientes, né? Eu sou como vocês, né? Todos os dias que o Marcelo tá de plantão, meu esposo, eu me vejo lá no celular. E aí, o dia seguinte, pode esperar. Que vai ser um cansaço, que no dia seguinte, que não amou. Muitas vezes, meu intestino não vai funcionar bem. Aí, você já procura por hidrato e por açúcar. Você já tem coisas que já não sejam tão saudáveis. Agora, imagina o que eu estou por dias, dias, meses e meses. Então, tem hoje, a gente chama os gatilhos que são muito importantes nos pacientes de doença autoimune. Eu falo que sempre o mais importante é o paciente. Eu nunca vou falar que é o glúten que é o importante. Falo que ele não é o único biscoitinho do pacote, né? Ele é apenas um disparo. Mas eu tenho que avançar naquele meu paciente, quais são os outros gatilhos? Em qual momento ele está vivendo esses disparos que o sistema psicológico vai ficar no estado a se voltar para o próprio corpo? Então, uma doença autoimune, porque é um conceito que muitas pessoas ainda não sabem o que é. Elas acham que a doença autoimune não mata. Ah, mas é câncer. Pode ser câncer, doutora? Eu falo, olha, não, não pode. Porém, a base de uma doença autoimune, que é a base inflamatória, ela é a mesma de um câncer. Então, a gente pode menosprezar quando o sistema imunológico, ele dá esses sinais, né? Tem que ler. Bom, todo o nosso corpo, ele é dotado de disparos, de mecanismos de defesa, e nós teremos sinais. Sinais clínicos, temos sintomas, né? Uma simples dor de cabeça, ela nunca é simples, né? Então, eu falo, a auto-percepção, igual você também foi educada nisso, de se conhecer, de saber quais eram os sintomas. Isso as pessoas hoje, elas não têm. E acredito que, como médico, a gente já não tem mais um paciente passivo, né? A palavra até é uma, quer dizer a outra. Mas hoje a gente tem um paciente que, ele é muito ativo. De paciente, ele não tem nada. Porque, a partir do que ele toma as rédeas da vida dele, e ele percebe que ele tem corresponsabilidade, e ele vai ter vários hábitos. Ali, eu tô dividindo a minha responsabilidade com o paciente. E aí, eu saio do papel de médica, de ser autoritária. A médica que me mede, eu falo que o paciente tem que tomar, mas nem explica por quanto tempo, o que tem que tomar, o que é que tá acontecendo no corpo, né? Exato. Você tem um médico clínico geral aí, que também te socorre sempre, né? Tenho. O doutor Zerbalos é ótimo também. É como você. Olha, a pessoa como um todo, tenta entender o que ela tá passando. E sabe o que eu queria saber, doutora? As doenças, as maiores, as mais comuns hoje, autoimunes, quais são? E também, se você puder, falar um pouquinho, antes de fazer o exame, de procurar um médico, antes de saber qual exame que é importante o médico pedir, quais os sintomas? Você falou aí de dor de cabeça. Ela tem que ser quanto constante? fala um pouquinho mais sobre sintomas, só para as pessoas notarem se tiver que procurar um médico. Então, assim, uma doença autoimune, ah, mas onde que ela é principal, né? Onde acontece mais? A gente tem que entender que a doença autoimune, ela é sistêmica. O que é uma doença sistêmica? É uma doença do corpo todo, que ela vai ter uma predilição por algum órgão. Então, assim, ah, uma doença, a psorias, já ouviu falar? Sim. A psorias, o vitiligo. Então, são doenças autoimunes sistêmicas, elas terão um fundo todo sistemático, elas não estão só na pele, ela não tá só na derme, ela não tá só no melanócito, descorando como vitiligo. Então, é uma reação do meu sistema imunológico de maneira sistêmica que vai afetar um órgão ou um tecido. Então, até ter uma doença, muitas vezes eu tenho alguns sinais. Eu posso ter uma simples fadiga, que eu falo que nunca é simples, né? A gente não ter uma energia quando acorda, após o sono, o mínimo é estar reparada para enfrentar o dia seguinte. Porque o sono, hoje o maior problema que eu vejo e o maior gatilho nas doenças autoimunes seria o sono. Falta de sono, insônia, ou também não dormir bem. A privação de sono, você ter um curto espaço de tempo, porque no sono, a gente tem que entender que ela é igual uma vassourinha. É ali que a gente vai varrer todas essas sujeiras, que é o estresse oxidativo, os radicais livres. É durante o sono que nós vamos reparar danos celulares. Então, é como se tivesse uma tesoura dentro de cada célula para cortar o padrinho de DNA daquele DNA que não tá bom. Aquele DNA que pode gerar alguma doença, algum câncer, algo que é perigoso. E aí, quando a pessoa é privada de sono, e quando ela não tem um sono reparador, porque tem muitos pacientes meus, Carol, que dormem, dormem ali acima de sete horas, oito horas por noite, porém acordam com a mesma sensação de que não tivesse dormido. Aquele sono reparador. E aí, até que ponto... Conversar lá com o clínico geral. Eu vejo muito isso em homem, porque a mulher, a gente perde o sono com uma preocupação ou outra, mas homem, capota. Mas isso não é significado de que no dia seguinte esse sono dele esteja sendo reparador. De que esse sono abriu toda essa demanda de energia, de que esse sono consegue marrer todos os radicais livres, limpar danos celulares, modificar isso. Então, hoje, a privação de sono e a falta de um sono reparador, uma simples falta de higiene do sono. Quando a gente fala higiene, é escurecer tudo antes de dormir em casa, manter as luzes acesas, ficar longe de celular, de computador, ficar longe de televisão. Porque, poxa, você está com o seu cérebro a ficar trabalhando o tempo todo. E à noite, a única coisa que você não quer é que o seu corpo descanse e a sua cabeça fique funcionante. Porque isso também tem um sono reparador. Então, essa questão de higiene do sono, eu trabalho muito. Porque, mesmo que seja preciso prescrever uma medicação indutora de sono, ela não tem esse processo de reparação. Então, isso é celular. Isso é... Entendi. Nenhum substitui, né? E o outro, sem sombra de dúvidas, é a questão do manejo do estresse. Então, hoje, talvez por sobrecarga, por a gente fazer coisas, né? A gente quer dar conta hoje de coisas de dez pessoas sendo uma só. Então, tem uma característica, até por não ter escolha. A mulher tem que ser dona de casa, a mulher tem que ser mãe, quer ser profissional. E é maravilhoso que a gente seja tudo isso. Mas o saber falar sim pra mim também, né? Muitas vezes, saber falar o outro e falar o sim pra mim, é eu também ver que eu sou limitada, que eu posso ser mas no corpo frágil, que tem limitações. Então, é um manejo de estresse, né? Eu falo que tem o eu-estresse, que é aquele estresse gostoso. Eu falo que o meu trabalho é o eu-estresse. Eu amo, amo, mas me libera adrenalina o tempo todo, né? Eu tava com 220 o tempo todo. E tem o desestresse, que é aquele esgotamento físico, mental, aquela situação muitas vezes que você tá passando num trabalho, num relacionamento com amigos, parceiro. E aí, isso, dia após dia também, isso vai mudando nossas reações, isso muda toda a parte enzimática, interpretação dos hormônios. Então, essa parte emocional, ela tem ligação, sim, com a questão metabólica. Ela tem ligação com o jeito que eu vou absorver vitaminas. Então, muitas vezes eu estar estressado, isso já muda totalmente produção de ácido clorídrico e faz uma boa digestão. Esse alimento não vai ser bem digerido e ele não vai ser bem absorvido no meu intestino. Vai engordar. Tem uma série de complicações. Olha, o que não come engorda, o que não for engordar vai adoecer e vai fazer uma bagunça aí dentro. Vai bloquear o intestino, não vai conseguir o banheiro, vira um ciclo vicioso, né? E hoje nós vemos, assim, pessoas, sabe, estressadas, desnutridas. Ah, mas é porque ela não come, igual aquelas crianças de periferia, crianças de África. Não, não é. Ela cada vez mais com sobrepeso, com obesidade e com desnutrição por conta dessa falta de absorção intestinal. Então, assim, é porque eu falo, né, quando a gente olha o organismo, a gente precisa dos especialistas, né? Quantas vezes já não dou paciente para especialista? Porque eu quero que ele analise aquele órgão a fundo. Mas eu não posso desmembrar uma doença de um doente. Eu não posso achar que ela está num órgão separada do corpo todo. Olha, isso é demais. E quando a gente fala sobre estresse, a gente também está falando sobre ansiedade, a gente também está falando sobre depressão, né? Que é o outro lado aí da moeda, ou se não o mesmo lado, né? Porque eu acho que o estresse, a ansiedade, você sempre se frustrar, você nunca chegar no lugar que você está tentando chegar, porque realmente, quanto mais ansiedade, mais a gente fica no futuro. e aí a gente não consegue nunca chegar nele, porque você está sempre no dia seguinte. Passado, é verdade? E esse estresse também faz, pode ser o causador de uma noite mal dormida, de uma alimentação, acaba ficando uma compulsão alimentária e um sistema intestinal mais debilitado. Como fazer a ruptura disso? Normalmente as pessoas vão mais para... Eu vejo muita gente indo, principalmente amigos próximos meus, assim, se tem qualquer coisa, já toma um remédio. Ah, eu tomo remédio de DDA, eu tomo VemVance, eu tomo... Nossa, toma tanta coisa. Eu falo, gente, mas se você não consegue focar, acho que ninguém consegue focar, todo mundo está em busca, né? Mas, gente, se você tomar um remédio para isso, você nunca vai aprender a focar, né? Não, é como eu falei no começo, né? Se a gente não respeitar que nós, como corpo físico, a nossa cabeça, ela pode... Até estava conversando agora com o meu paciente. Se eu colocar no papel tudo quanto é ideia que passa pela minha cabeça, mas, olha, daria para ficar um ano só montando estratégias. Então, assim, muitas vezes o nosso corpo físico, ele hoje é um corpo que não acompanha toda a velocidade de informação que a gente está cercado. não é nem só a informação da nossa cabeça. Porque até para meditar hoje é difícil, porque é tanta informação. Então, assim, o esvaziar a mente é tão importante quando enchê-la de informação. E essa questão de usar estimulantes, de usar vários medicamentos para render mais, será que a gente não deveria desacelerar mais, né? Até que ponto doentio nós chegamos de querer ter mais energia, sendo que o nosso dia ele vai durar 24 horas, a gente não conseguiu monitorar o nosso dia ainda. Então, isso tudo, eu converso muito com meus pacientes, porque seria maravilhoso a gente tomar ali a capsulazinha, só que o grau de dependência e tolerância que você vai ter disso, a dependência é que você sempre precisar do medicamento para fazer aquele efeito. E a tolerância é você sempre necessitar de uma dose maior para fazer aquele mesmo efeito. Então, toda droga, seja indutora de sono, seja uma droga ansiolítica, antidepressiva, a gente tem que ser muito minucioso para prescrever, porque depois para retirar isso é difícil. Então, eu falo para os pacientes, poxa, vamos lá, vamos ver o que pode ser a ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser sintomas ansiosos. Você pode ter sintoma de ansiedade sem que feche diagnóstico para o transtorno de ansiedade. E aí, muitas vezes ir atrás da causa desses sintomas, ah não, eu tenho um prazo para cumprir no trabalho. Ok, eu sei que acabou aquilo ali, vai acabar o meu sintoma ansioso. Vanessa, eu estou ansiosa, eu nem entendo por quê. Eu tenho vontade de açúcar toda hora, o meu coração descoçado, e muitas vezes é em momentos que eu estou tranquila. Eu falo, então, vamos avaliar como está a questão de micronutrientes. Tem vários micronutrientes que são os minerais, as vitaminas, que se eles estão em déficit, eles podem causar essa desregulação e alterar o hormônio de humor. Vamos ver como é que está a parte hormonal, né? Geram quando as mulheres estão em transições de hormônio, ou seja, ah, eu estou em transição em... Ou seja, todos os dias, doutora. Todos os meses. Todos os meses, realmente. Então, essas oscilações fisiológicas que é do ciclo menstrual, isso a gente se percebe, a gente sabe que isso é muito cíclico, mas tem mulheres que estão vivendo muitas vezes em situações de predomínio de estrogênio, de alguns hormônios e está com desequilíbrio, que ela fica numa TPM os 30 dias do mês e isso acaba com o estilo de vida da mulher, isso acaba no trabalho, dentro de casa e aí também analisa isso com os ginecologistas se tem algo que esteja nesse âmbito de hormônio sexual. A parte de transição e de pós-parto, que, nossa, a gente não acha também de hormônio. Aí a privação de sono, toda uma adaptação com o bebezinho em casa. Aí tem a menopausa, que para a mulher também é uma situação que muda muito. E ela vem vindo, né? Eu queria falar um pouquinho da menopausa que me pediram bastante. Ela vem vindo, a minha mãe um dia... Ai, vou morrer, vou morrer. Ela nunca, nunca pede nada para mim nem para o meu irmão. Ela vai morrer, vou morrer, vou morrer. Bom, eu larguei tudo o que eu estava fazendo, fui até a casa dela, isso antes da pandemia, tá? Fui até a casa dela e assim, fiquei desesperada porque ela estava sentindo tudo e nada e não conseguia descrever o que era. E aí eu liguei para o meu médico e ele falou, ela está entrando na menopausa. Aí eu perguntei para ela, ela, ai, acho que eu estou, estou nesse processo. Dura quanto tempo esse processo? Porque eu já vi mais longos, né? É, esse processo, a gente chama esse período que antecede a menopausa porque a menopausa ela é a última menstruação da mulher. Então, a mulher vai ter essa última menstruação, ela pode ter um período de seis meses a dois anos nessa menopausa. E esse processo, eu falo que hoje a mulher que entra num climatério, que é esse nomezinho desse período anterior da menopausa, não é uma mulher que está preparada para isso, Carol. Porque antigamente, essa mulher que tinha todas essas oscilações, ela já estava em casa, né? Tem muitas atividades. Hoje, uma mulher de 50 anos, 55 anos, está no pico, a filha, a cuidar dos netos, ou ela já está com a filha, saíram de casa, ela pode ter a vida dela sossegada de novo com o marido, com o companheiro, ou até ela tem um tempo para ela, coisa que ela está há mais de 20 anos sem ter por conta dos filhos. Então, hoje é que entra nesse período de menopausa, é muito difícil ela ter a aceitação de mudança do corpo, desse corpo não obedecer a essa demanda toda que ela tem de tarefas, Eu vou falar de volume abdominal, do que eu sempre fui sequinha, como assim? Eu comecei a ter agora uma barriga, gordura nas costas. Então, não é só um processo de autoaceitação que a gente tem que fazer na força do pensamento, né? Eu me aceito, eu me amo, eu estou feliz comigo. É muito difícil para a mulher porque é a mente dela também tendo uma queda ali de hormônios, da cognição esquecida. A mulher fala, gente, eu não quero ser assim, né? Então, essa mulher, ela vem para o consultório com autoestima péssima lá embaixo, com alta autoestima. Ela vem muitas vezes, sabe que ela não está se sentindo bem, Daí o marido já não entende muito e muitas vezes o marido está na andropausa, que daí também é aquele período que ele fica mais emotivo quando a mulher está um pouco mais estourada. Então, é papel do médico acolher também essa paciente. Antigamente, a gente tinha sempre os tratamentos baseados em diretrizes, ou seja, essa paciente se encaixa nesse quadradinho, nessa idade, com esse valor de laboratório, essa paciente deve ser tratada. Tá belinha. Eu acredito que a medicina que vê o paciente como um todo, ela vai olhar os sintomas, porque eu tenho paciente medofausada que não tem nada de sintoma. Ela passa por isso super bem. E não, ela está ótima, os exames baixaram no sangue, mas os exames são complementares. Eu só devo dar o papel se ele apresentar o sintoma no meu paciente. Então, você falou, assim como as doenças autoimunizadas, posso já fazer exames para ver? Até alguns anticorpos que a gente pode pedir no laboratório, porém, o corpo sempre, ele é mandatório, a pessoa é soberana. Então, o paciente tem sinais, tem sintomas, isso tem que ser levado muito acima de uma alteração laboratorial. E aí, muitos colegas ainda olham aquele paciente, ah não, você não tem nada no exame, tá tudo normal. Mas tá com um diagnóstico clínico, né? Que tá com queixa, tá... Tá dando tudo para você o que ela tá. Ela tá cansada, ela tá estressada, o humor dela ela tá péssima, essa paciente muitas vezes ela tá sem lubrificação, ou é uma paciente que, poxa, ela não aguenta mais, sabe? Quando o filho fala, ela já estoura, e daí ela se culpa porque é o filho dela. Então, assim, tudo isso o médico tem que levar em consideração. E acredito que essa medicina aí fica muito mais humanizada. Volta a ser aquele médico de família lá de antigamente, que olha o paciente que não fica tão refém de ter que pedir só exame para tratar alguém, né? Porque tem coisa que não vai aparecer em exame. Sim. Doutora, nesses períodos pré-menopausa ou período pós-parto, tem algumas algumas alternativas para essas mulheres e homens também na andropausa? O nome? Andropausa. Andropausa. Tem alguma coisa? Alimentação, exercício, olhos essenciais, homeopatia, não sei. Tem alguma coisa? Eu tive TPM a vida inteira. Meus filhos brincam dois dias por mês e eles olham para mim. Mamãe está de TPM hoje, mamãe está de TPM. Eles acertam certinho. É impressionante. E aí, eu descobri que tinha lá, sei lá, uma cápsula que meu obstetra me deu e ele, meu ginecologista, e ele falou, Carol, acho que tem valeriana, não sei o quê. E eu tomei pela primeira vez esse mês passado, eu fiquei ótima e impressionante como que, assim, tem coisas simples, né, que dá para fazer que ajuda muito. É, e eu falo, aquele beabá que a gente fala em Instagram, né, Carol, parece tão simples, mas, gente, aquilo tem muita ciência por trás, né, de pedir para tomar um copo de água. Olha, tem tudo no mundo todo para falar qual o tipo melhor de atividade física, para pedir para se perguntar, para falar para dormir cedo. Então, aquilo que a gente toca, ele não deve ser um checklist de saúde. Eu brinco, né, que se fosse fácil, assim, tipo, ai, tomei água, dou um check, né? Ai, eu me saquei hoje, agora fiz exercício físico, ok, estou saudável. É muito mais complexo que isso. Mas, essa questão dos hábitos, né, eu ter essa base muito boa, isso pode não evitar o meu adoecimento, as minhas doenças, o meu envelhecimento. Mas, o adoecimento, em qualquer situação, ele é diferente, quando o paciente ele é saudável. Então, a medicina, né, que tenta prevenir doenças, uma medicina que tenta amenizar envelhecimento, eu falo, olha, nada disso a gente ainda descobriu a fórmula mágica, né? Para falar, você não terá nada. Mas, como esse paciente passará por uma doença, um adoecimento, muda totalmente conforme esses hábitos. Então, o paciente meu, que já tem essa questão do sono, ser um sono reparador, é um paciente que, muitas vezes, ele está muito bem na parte nutricional, eu já não tenho equilíbrio hormonal, é um paciente que, muitas vezes, o cortisol está normal, testosterona está boa, porque a nossa testa, se a gente não está dormindo até 10, 11 horas da noite, ela não vai, enquanto o cortisol estiver lá em cima. Aí vai... Ih, falou exatamente do meu caso, o meu diagnóstico é cortisol lá em cima e testo lá embaixo. É, só que aí, muitas vezes, a gente quer uma conduta imediatista e vai lá no médico, ah, doutor, eu quero usar testo porque minha amiga... E acredita que eu vou usar testosterona. Pera lá, vamos fazer produção de testo primeiro, né? Então, essa questão também da otimização do que o meu corpo é capaz de produzir, isso é fundamental. E isso dispensa, muitas vezes, o uso de medições. Ah, mas usar fitosapicos, usar chás, usar óleos essenciais. Eu falo que eu sou a favor de tudo que não cause mal, né? Só pra ficar tomando óleo, porque agora o pessoal quer tomar óleo essencial. Eu falo, gente, vamos só sentir o cheirinho ou colocar no quarto, né? Mas eu sou super de todas essas questões, tá? Que trazem saúde. Nós, infelizmente, nós não temos comprovação científica de peso pra muitas dessas coisas alternativas. Entendi. O que eu acho uma tristeza, porque, assim, é difícil você pagar, né? E toda uma eva, um fitoterápico barato, ele não vai ter condição de estar ou um estudo de controle pra aquilo ser comprovado. Então, não é um estudo científico que um paciente não possa usar e que não possa trazer um benefício. Muitas vezes, nós, como médicos, a gente fica um pouco amarrado de passar, né? Substâncias, não tenham essa tal comprovação. porém, eu sempre tento antes de qualquer coisa, de qualquer medicamento, eu sempre tento fitoterapia. Sempre eu vou tentar regular a vitamina, a vitamina D, que nem é vitamina mais, vitamina D é considerada hormônio. Você, muitas vezes, pode corrigir o nível de vitamina D, esse paciente já melhora a imunidade, ele melhora cansaço, ele vai melhorar tantas questões, a própria pressão arterial consegue controlar um pouco melhor, porém, ele também precisa, né? ser avaliado, porque hoje tem pessoas tomando 10 mil unidades de vitamina D, 15 mil, 20 mil, e quando vê, tá tirando cálcio de dentro do osso. Ah, olha lá. Eu não posso dar muito de uma coisa sem saber pra onde que ela vai atuar, o que que ela vai estar funcionando dentro do corpo. Entendi. É possível sim corrigir, com o que nem você comentou, né? Da valeriana, extratos, ali a gente põe fitoterápicos. Nessa forma de estresse, e de privações de sono, muitas pacientes têm um tipo de insônia, Carol, que não é o pegar no sono, porque hoje a gente tem um ritmo tão cansativo que a gente deita na cama e desmaia, né? Sim. Se não tiver, então lá, porque o celular tira sono. Só que o nosso grande problema hoje, muitas vezes, é ter aquele horáriozinho marcado com cortisol, às três da manhã. Sabe aquele pico de cortisol que eu acordo no meio da madrugada, são três horas ainda. Então, isso é muito comum, que muitas mulheres apresentam na consultória e homens também. Quer perguntar? Isso é porque o cortisol deveria abaixar à noite e não abaixou ainda porque a pessoa não entrou naquele sono mais profundo? Isso. Então, o cortisol, nós temos uma curva, vou desenhar assim, um desenho bem lindo aqui, tá? Se quiser que eu puxe alguma das fotos que você me mandou, me avisa. Tá bom. Então, nós temos o que a gente chama de ciclo cicadiano. O que seria o ciclo cicadiano? É num período de 24 horas, que é a duração do meu dia, o meu organismo deveria funcionar de uma certa maneira, obedecendo ao celular, porque nós não somos animais noturnos, igual morcego, né? Nós somos diversos. E eu falei essa frase até cinco anos atrás, eu falava que eu era noturna. Eu falei, pois eu tinha hábito ruim de dormir tarde, né? Porque não era noturna coisa nenhuma. Eu vou aproximar só pra vocês conseguirem enxergar. Deixa eu tirar os comentários aqui pra vocês verem melhor. Aqui a gente vê, né? Um sol, um sol às três horas da manhã. Esse meu pico de cortisol, ele deveria ser às seis da manhã. E aí eu tenho curva que recorda... É quando você tá pronto pra correr do leão, né? Acordar, exato. É a luta ou fuga, né? Eu acordei, eu tô disposto, eu tenho energia suficiente, eu tenho fome, então ter fome pela manhã faz parte de um ciclo cicadiano ajustado. E muitas pessoas acordam com fome de manhã, só que a noite tá lá... Morrer de fome. Uma capivara, eu falo, né? Que nem uma capivara do que eu tô com comida, né? Então essa questão do ciclo cicadiano, a gente ter essa energia, eu ter essa disposição, eu ter esse funcionamento do meu organismo ao longo de todo dia, fazendo até a meia-noite, com que esse ciclo cicadiano seja momento o quê? Dia 10 horas da noite, ali 9, 10 horas, eu já estar deitado, que seria o ideal, tá, Carol? Isso eu bato muito na tecla, muitas vezes o ideal, ele tá bem distante do real, né? O ideal é deitar, começar a deitar pelas 10 horas. 10 horas da noite, porque às 6, 7 horas da noite, a gente já não tem luz solar. Então eu deveria iniciar, assim, esse declínio de cortisol pra quando chegar no momento das 10, esse cortisol já está baixinho, eu libero a minha secreção e a minha liberação dos outros hormônios, do hormônio da testosterona, do pH, que são hormônios que vão na lipólise, na queima de gordura, que vão favorecer a massa muscular. Então a gente... Dormir emagrece, dormir emagrece é verdade, então. Mas tem que dormir na hora certa, né? Eu sempre brinquei com os meus filhos que a gente tem que dormir junto com o sol e acordar junto com o sol. E aí o Luca, meu filho mais velho, até com 12, ele tá começando a querer ficar acordado até mais tarde e final de semana, mãe, não tem problema, porque amanhã eu acordo às 10, eu vou ter dormido, mãe, bastante. E eu falo, o Luca não adianta nada, o sono de dia, ele não adianta nada, só se for a siesta, depois do almoço, né? Essa cochilinha após almoço, esse tá liberado. Mas essa questão de corrigir um ciclo cicadiano, eu tenho muitas pacientes que elas podem se dar ao luxo de no dia seguinte acordar 9, 9 e meia, só que eu falo pra elas, você nunca vai acordar disposta, porque aquele seu pico do cortisol que é fisiológico às 6 da manhã, você já perdeu. Então é interessante que muitas vezes essa pessoa substitua as atividades dela noturnas pelo dia e ela dura com o dedo e isso é nítido, a gente sente, é perceptível a manhã que você vai ter no seu dia seguinte, na sua memória, na sua disposição. E aí quando a pessoa ela não tem, né? Esse jeito aqui de ciclo cicadiano. É um paciente que muitas vezes ele tá fazendo o quê? Ele tá tendo vários picos aqui ao longo do dia. Nunca abaixa. Não, ele fica com o ciclo cicadiano totalmente desajustado e isso faz com que esses picos, muitas vezes é aquele horário de fome no final do dia, às 6, 7 horas da noite. Aí conheci aquele horário que nós estamos chegando em casa e a gente merece. Poxa, tô cansada. E direto pro doce, né, doutora? Compensação. Pra fazer o pico de glicemia, não é? E por que o pico de glicemia? Porque é justamente o pico de glicemia que ele vai demandar um pico de insulina que demanda um pico de cortisol pra baixar essa insulina no sangue. Ah, então já é um instinto pra tentar baixar o cortisol. No caso, ele dá aquele pico, ele aumenta e baixa. Entendi. Aí fica fazendo essa oscilação. Não que ter a vontade de doce final do dia seja algo fisiológico. Entendi. Isso é algo quando esse meu cortisol tá alto e aí eu demanda mais insulina, mais glicose pra eu também não ficar com esse cortisol o tempo todo alto. Então, eu vou fazer algo pra rebaixar esse cortisol que daí ia comer um doce. Entendi. Mas o ciclo cicadiano está desajustado. Se é um paciente que, poxa, se alimentou bem durante o dia todo, teve fonte de proteína, de gordura boa, não ficou fazendo pico glicêmico, um paciente que tem muito cuidado bem esse estresse dele, final do dia é um paciente que chega em casa, o ambiente é mais tranquilo, as luzes ele controla, a situação ideal, né, Carol? Aí é um paciente que muitas vezes ele não vai ter esse apetite absurdo à noite, é um paciente que certamente o sono dele começa a ser mais contínuo, porque as pessoas falam que eu só acordo pra ir no banheiro fazer xixi. Calma lá, você não tem que acordar pra fazer xixi. É, eu nunca acordo. Não, a sua bexiga ela é um músculo involuntário, ela funciona independente da sua vontade. Então, não é certo a pessoa achar que, ai, não, eu tenho que acordar pra fazer xixi. Não, você vai no dia seguinte quando você levantar. Mas a pessoa que tá acostumada, desculpa te interromper, doutora, a pessoa que tá acostumada a acordar pra fazer xixi, ela acorda, às vezes, nem tem xixi, né, mas ela pegou um hábito, né? E pra tirar esse hábito? Eu não diria nem hábito, eu diria que são essas coisas que muitas vezes ela tá tendo. Por o quê? Muitas vezes o jantar dela foi super inadequado, ela comeu algo muito pesado. Então, assim, ao invés do corpo dela relaxar, ele tá ali demandando energia pra fazer toda uma digestão. Muitas vezes a pessoa tá tendo o consumo de sal excessivo à noite, o que faz o cortisol subir. Então, a gente tem que controlar a saúde. A gente controla essa questão do sal no paciente noturno, o paciente que tá em restrição severa de carboidrato, e isso é uma coisa que a gente cuida muito aqui na clínica, porque o paciente quer emagrecer, parece que ele tira todo o carbo da vida dele, né? Parece que o carbo quer o problema. E aí, a falta de carboidrato faz com que esse paciente não tenha o triptofano, que é a substância, vai formar a melatonina, que é o hormônio que todo mundo quer tomar pra dormir, mas que a gente produz também, né? Então, toda essa fisiologia, não que o paciente vai entender tudo isso, Carol, mas a partir do momento que a gente tem o mínimo de conhecimento do nosso corpo, de como funciona, o que que é normal e o que que é comum. Eu sempre digo muitas essas palavras, eu falo, normal é normal, é não ter nada, né? Agora, uma situação comum, ela é aquela que pode acontecer desse jeito. que muita gente tá tendo, né? Exato, ela pode acontecer muitas vezes, quando, em decorrência a isso, mas o comum, a gente aceitar alguns sintomas no dia a dia como comum e normal, a gente não pode, né? Porque o sintoma, ele sempre vai ser antes de uma doença. Então, alguma coisa que eu posso dizer. É, não ficar sempre assim, ah, todo mundo tem, então é normal. Não, todo mundo tem, porque está no momento que é comum ter por causa de justiça, mas não fique pensando que é normal, vai atrás, né? É, a própria questão dos laboratórios, por que a gente não leva em consideração apenas o exame laboratorial? Ele é um exame complementar, porque aquele, sabe aquele valorzinho de referência que tem ali nos extremos? Tem. Aquele valorzinho de referência, aquilo ali é curva de gausse, aquilo ali é o quê? É o que é normal, o que é comum para 95% da população, eles colocam valores de referência, então assim, é um abismo entre os dois valores, né? Não posso considerar que para o meu organismo funcionar saudavelmente, eu tenha que estar apenas dentro daquele intervalo. Entendi. Muitas vezes eu posso estar num percentil, num quadrante ali, um pouquinho mais otimizado para o meu organismo, porque é a demanda que eu preciso, uma vitamina B. Eu não, né? Ah, acima de 20 tá bom. Será mesmo que tá bom? Para fazer função imune, para melhorar essa questão toda de equilíbrio hormonal, de hipertensão, peso, será mesmo que é só acima de 20? Cabelo, né? Cabelo, unha, tem todo... Eu falo que cabelo e unha só nascem, quem tá saudável foi completo. É, tem que ficar muito saudável, né? Porque tem que estar sobrando tudo. É, cabelo... Pra chegar lá. Já não precisa de cabelo para esquentar a cor cabeluda. Então, cabelo hoje é algo totalmente secundário para o organismo. Então, ele vai estar bom como reflexo do seu organismo por dentro. Entendi. Doutora, posso perguntar sobre só uma questão do sono? A gente ouvia antigamente... Se depender do nosso... Se depender dos temas, a gente monta uma pós-graduação de um ano aqui, tá? Ela falou assim, quem você vai querer falar? Eu falei, tudo isso aqui... Vamos tentar. Mas só uma questão do sono. A gente ouvia muito antigamente assim, Ah, os bebês dormem 10, 12 horas, 15 horas e aí, quando vai crescendo, vai dormindo cada vez menos até você ser adulto e dormir 6 horas e dormir 4 horas. E aí, outro dia, eu ouvi de uma pessoa que fala sobre sono, especialista em sono e tudo, ela falando que não, que tinha que dormir 8 horas, sim, até nós adultos. E a gente ouve muito isso, né? Que pode dormir menos. O que que é o horário ideal pra... Bom, dormir cedo, dormir entre 10 e 11 horas, estar na cama, isso a gente entendeu. E aí, quanta a duração? Porque tem gente que vai pra cama às 10 e fica no celular até a 1 da manhã. Tem uma diferença, né? A questão do horário, você percebe que velhinhos, né? Vovosinhos, parece que já não dormem tanto. Eles já não dormem tanto, eles acordam cada vez mais cedo. E aí, isso tem tudo que tem deficiência na produção de melatonina, que acontece ao longo da vida. Mas um produto mínimo de reparação, Carol, é como eu falei ali, a gente deveria ter no mínimo as 7, 8 horas pra eu ter tempo de limpar todo esse salão, as células, fazer processo de reparação de DNA. Então, por mais que o paciente ele se sinta bem, tem muitas pessoas que com 3, 4 horas de sono, ela tá boa pra trabalhar. Ela fala, não, mas eu não posso mais, né? É verdade. Só que isso vai gerar um estresse oxidativo e, em longo prazo, pode inflamar esse paciente, isso gerar falhas em processos de reparação e aí deixa uma própria apoptose, por exemplo. A apoptose é uma morte programada de células ruins, de células que virariam câncer. Ah, tá. Então, a dificuldade de reparar um DNA é muitas vezes eu predispor a ter câncer mais facilmente. Então, eu colocaria, sim, um mínimo de 7 a 8 horas por noite, mesmo que o meu paciente fale que, não, ele com 3 horas, 4 horas, ele já tá bem, ele já tá descansado. Perfeito. Você sabe que você falou disso, eu lembrei de mim. Quando eu tive o Luca, ele tá com 12, né? Eu comecei a dormir menos. Ficava acostumada porque a mamãe tava, ele chorava muito à noite, queria mamar toda hora, eu era muito nova e aí comecei a acordar de 2 em 2 horas. Então, quando eu comecei a dormir 4 horas direto, eu ficava ótima porque parecia assim que... Eu falei, gente, eu tava nas nuvens, aí veio a Isabela, enfim, eu me acostumei a dormir 4 horas e minhas amigas olhavam e falavam, Carol, você dorme 4 horas. Eu me achava, assim, a heroína do pedaço. Eu falava, nossa, eu durmo 4 horas e estou ótima. E passei anos, assim, acho que pelo menos o que é, uns 6, 7 anos, assim. E aí, eu descobri... Carol, nessa fase? Oi? Tinha qual idade nessa fase? Eu tive o Luca com 21. Até meus 28, eu dormi pouco, bem pouco. E eu super bem, numa boa. E aí, eu comecei a perceber que eu comecei a engordar, eu comecei a... Meu intestino, a vida inteira, era normal. E, de repente, eu comecei a não conseguir evacuar. E aí, eu sentia que... Meu cabelo começou a cair muito drasticamente. Meu cortisol foi lá pra cima. Mudou tudo na minha vida. E, assim, até hoje, né? Eu venho tentando. Hoje, eu durmo 7, 8 horas. Eu vou dormir cedo. Uma coisa que me ajudou muito, também, é colocar a rotina com o Eduardo, meu parceiro. Você ter, assim, combinado, vamos deitar tá hora. Porque é bom pros dois, assim. E você não vai dormir antes, nem depois. porque fica aquela coisa chata. Você perde o timing da relação, também. Os filhos dormirem cedo. Acho que é uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes... Eu sempre coloquei meus filhos pra dormir 7 e meia, desde que eles nasceram. E aí, quando... Assim, quando eles tinham 7 anos, aí eu comecei a passar pras 8, sabe? Mas eu demorei muito. Então, isso dá muito tempo, também, pra você conseguir fazer essa higiene que você falou do sono. Você tomar seu banho com calma, você conversar com seu parceiro, você... Tudo isso é saúde também, né, doutora? É saúde, né, Carol? Porque nós não somos dotados só do corpo. Então, vem lá do começo da conversa, né? Vem paciente aqui que tá se alimentando super corretamente e que hoje também isso... Eu não sei até que ponto a alimentação correta... Qual que é a verdadeira? Será que a gente não precisa ir mais em busca de um equilíbrio do que desse terrorismo nutricional? Tira tudo, tira o glúten, tira a lactose, tira a proteína da leite, tira a carne, fica o glúten pura. Com isso, eu sou, né, nada contra, né? Quer ser vegetariano, quer ser vegano, tem todo mundo mais que faz disso. Porém, isso não é afirmativo de saúde, né? Apenas isso não vai garantir que tenha saúde. E aí, esse paciente, muitas vezes, ele vem... Porque todo mundo... Eu falo que hoje, Carol, a informação, ela é tamanha. E ninguém pode falar que é desconhecido. Pelo menos pessoas que têm Instagram que estão nos assistindo. Tem acesso a Google e todo mundo dá Google em tudo, que também é um perigo, né? É, a gente não pode achar... A gente não pode achar que a realidade é essa bolha que nós vivemos, né? Porque população de Instagram, população que tem acesso a um celular, é uma bolha, né? É verdade. E a gente acha que algo é tão simples, né? Poxa, mas comer fruta, comer salada, né? Comer carboidrato complexo, diminuir açúcar. A gente acha que isso é tão simples. E aí, muitas vezes, no próprio Instagram, eu falo, meu Deus, isso pra mim era tão simples. E tem pessoas que não têm esse conhecimento. Imagina aí fora, né? Então, o que é saúde? Acredito que tem muita informação, mas coisas básicas estão sendo deixadas de falar. Então, hoje, você fala muito, ai, meu Deus, vamos parar de comer o pão, vamos parar, vamos parar. Pera lá, né? Vamos tentar entender o que que é o pão, o que que é o açúcar, porque senão o mercado, toda a indústria, ela tá por detrás disso, né? Pra lucrar com alimentos, pra lucrar com fitoterápicos, pra lucrar com suplementos. Então, a gente também não pode achar que tudo que é natural é saudável, e vai te dar pacientes aqui, tomando mais de 10, 15 suplementos, porque muitas vezes viaja pra fora e daí traz a sacolinha, né? Agora, a gente tá impedido. Mas, a gente tem uma consulta nova, o paciente vem com uma sacola lotada do Whole Foods. E aí, a gente pensa muito isso, né? Ah, tá, isso aqui é saudável, legal. E aí, o seu parceiro, tá te acompanhando? Eu brinco que saúde e salvação são individuais. Mas, será que o seu parceiro, você tá feliz com ele? Você tá sendo agradável pra ele? Como que tá a relação de vocês frente à sua decisão de ser saudável? E aí, quantas situações eu já peguei de muitas vezes a mulher parar de viajar com a família porque ela não quer comer errado no hotel. Ela tem o quarto dela e o marido daí tem o quarto dele, porque cada um ali quer dormir no seu horário, quer ter sua vida. Então, eu acredito que cuidar também com o equilíbrio. E é o que eu mais prezo, né? É equilíbrio. Se a gente tiver equilíbrio pra se alimentar, se a gente tiver equilíbrio na questão do sono, eu falo que isso eu aprendi de três anos pra cá depois de uma doença que foi o melhor presente da minha vida, o câncer. Mas, assim, até nessa questão do sono, tem dias que eu aguardo o meu marido chegar do plantão. Poxa, tá meia-noite, meia-noite e meia, a doutora Vanessa tá lá acordada, né? Só vem, tá comentando, perguntando coisa. E aí, eu brinco, eu falo, Maruja, vai dormir, que eu tô aqui também esperando o Marcelo. Então, essa questão da gente ter o equilíbrio emocional, social, porque se você quer fazer uma dieta, ok, mas não vai sair condenando todo mundo que tá fazendo errado ainda. Pois é. Pode ser errado pra você, mas se ele não teve a necessidade, ele não virou a chavinha dele, ele não deu o clique... Não é você querendo enfiar a goela abaixo que vai ser, né? Não, não adianta. Cada um tem... A gente cria um repúdio com coisas que deveriam ser boas, só que estão sendo a goela abaixo, né? É verdade. Tudo, sabe, Carol? Então, eu falo pro meu paciente, mais vale o feito do que o perfeito, eu só espero que eu progresso, eu não desejo sua perfeição, porque nem eu sou. Então, assim, não deixo de gostar do leite condensado da infância, e nenhum leite condensado fit vai substituir aquele meu. Então, assim, isso a gente poder levar com mais leveza, porque a nossa geração, os seus filhos, os meus filhos, a gente já vai ter muito conhecimento, que os meus pais não tinham, talvez a sua mãe já tinham feito mais, mas a gente cuidar também pra eu fazer com que uma criança, ela não deixe de ser criança. Ah, mas o açúcar, ele é cancerígeno. Mas ela é criança, ela tem o direito de se inflamar com aquele açúcar. O corpo dela dá conta, né? Então, essas questões de vida, eu nunca deixo pra fora da minha clínica. Olha, que demais. Eu entendo, assim, Carol, toda a minha história de vida, todo o legado na vida da minha mãe, tudo o que me levou a me desespecializar e hoje querer ser só clínica geral, só, né? Porque a gente é o corpo todo. Só. Isso é, eu trago pra dentro do consultório também. O paciente com o mundo dele, com o universo dele, porque o que é ideal pra ele, muitas vezes, não vai ser pra ele e isso também tem que adequar. Isso eu tenho que equilibrar na vida do paciente, eu tenho que ter essa empatia muito grande, sabe? De acolher, de ter compaixão. Se o paciente, ele vem só pra mudar uma característica do corpo dele estética, tá ótimo, aquilo é a dor dele. Se não tiver nada por trás daquela dor, porque muitas vezes pode ter coisas gravíssimas por detrás daquela dor e que é papel do médico procurar e tirar a dor da frente, mas se não tiver nada, for simplesmente questão estética, pra ele, é a dor dele, é a busca dele. Quem sou eu pra falar que essa pessoa não tem Deus, ela é vazia? Não, não tem, não cabe a mim, né? Então, isso eu sempre concordo também, sabe? A motivação de levar o que eu faço, o porquê eu quero fazer, né? E o que eu quero com isso. Porque se isso não tiver muito definido, eu começo a julgar, eu começo a ser inconveniente, e aí o meu processo de saúde tá mais adoecendo a mim e as pessoas ao meu redor. É verdade. Vai inflamando do lado de fora, né? Vai inflamando os outros, inclusive. Doutora, eu tenho mais um monte de coisa pra perguntar, mas, bom, você tem mais uns cinco, dez minutinhos? Tenho. Eu acho que aqui ele cai quando dá uma hora, como que funciona? Nunca me, nunca caiu. Nunca caiu. Então, pode perguntar. Não, só, eu só queria falar sobre libido e da parte de de nutrologia, por exemplo, que isso que você tava falando de emagrecer. E uma... Ai, desculpa, não, vou ter que fazer a pergunta aqui. Veio 50 mil comentários aqui sobre melatonina. Eu tomei uma vez, eu falo, eu nunca tive uma coisa chamada ressaca na minha vida, mas eu tive com melatonina. Gente do céu. Fala sobre melatonina. Não sei se foi só eu, se tinha uma luzinha da TV que me falaram que não podia ter luzinha. Eu falei, gente, mas o vermelhinho que a TV tá desligada? Não, não. Eu comprei, Carol, uma melatonina de 300 microgramas, ou seja, ela é um terço da dose de um miligrama. Tem pessoas que tem 10 miligramas. Eu comprei essa melatonina, Carol, no dia seguinte. Eu não bebo também, no dia seguinte, eu falei, gente, o caminhão passou por cima, porque eu não conseguia assim, raciocinar. Eu tava lenta, o meu pensamento lento, eu tava pesada, sabe? Então, essa questão de dose dependente, ela varia muito de paciente pra paciente, não vai ser a mesma coisa que todo mundo. A gente pode calcular o peso, eu posso avaliar se é mulher, se é homem, o peso, a idade, a deficiência, e ainda assim, ela vai variar muito de pessoa pra pessoa. Tem paciente, eu faço uma fórmula que são quatro cápsulas por dose, e aí, muitas vezes, ele toma aquelas quatro, e aquilo é um absurdo. Aí, a gente diminui pra uma cápsula, né? Então, eu diminuo em quatro vezes aquela dosagem, e ele se adapta bem. Já tem pacientes que muitas vezes eu dobro a dose, ao invés de fazer uma vez por dia, eu faço duas vezes. Então, essa questão das doses, isso varia de pessoa. Tá. Então, se você teve ressaca com melatonina, pode ter certeza que você deve ser super sensível a ela. Pois é, e eu tenho muito remédio em casa, mas eu não tomo quase nada. Eu não tomo. A gente ajuda a ser mais sensível, porque daí o nosso fígado é todo um fígado limpinho, é um fígado que tem que metabolizar aquilo muito mais rápido, então aquilo parece que faz um efeito muito maior, né? Isso ajuda. É verdade. E a outra coisa era sobre a libido, por exemplo, tanto homens quanto mulheres. Hoje em dia, acho que a gente vê cada vez mais, assim, pessoas reclamando que tem menos, achando que é um problema delas, aí achando que é o parceiro, aí achando que vai ter que procurar outra coisa em outro lugar, porque, né? Ai, a vida agora não está mais, a gente não está mais se saciando, então, isso tem a ver com esse momento, esse século, essa vida da gente de hoje? Tem. Tem. E eu falo pra você que, assim, na questão de fisiologia feminina, a libido com hormônio sexual, no caso, a testosterona, ela tem uma interferência, assim, muito pequena. Então, a libido feminina, ela vem muito mais de precursores que não são produzidos no meu ovário. Então, assim, se a mulher, eu falo, eu tenho um livro que eu gosto muito, é um livro bem antigo, o sexo começa na cozinha, né? E eu acho que isso é uma questão que tem que abordar em consultório também, sem pudor, porque sexo, ele faz parte de um relacionamento do casal, o sexo é algo pra ser um pilar, não precisa ser, né? Exatamente, nossa, você pode fazer sexo fazendo carinho no seu companheiro. Soube que são média brasileira duas vezes por semana, pronto, tenho que marcar na agenda duas vezes por semana, que se não... É um absurdo, né? E uma vez eu escutei uma terapeuta sexual, eu até, eu tinha um pouco, assim, de um pouco de desconhecimento, né? Eu tinha um pouco de falta, e aí eu fui atrás de uma palestra de uma terapeuta, falei, ah, quer saber, eu vou assistir pra ver até que ponto eu tenho que encaminhar esse paciente, onde se encaixa. eu achava que era algo totalmente contrário do que eu imaginava. E aí essa terapeuta acordou justamente isso, não existe certo e errado, existe o que é bom pro casal. Então, assim, se o casal quer ter relação sexual todos os dias, poxa, a mulher tá de acordo, ela tem a vontade e o homem também tem o desejo, ótimo pros dois, né? Só não vai me colocar isso na média do Brasil, porque você vai estragar com todo mundo, entendeu? Por favor, né? As pessoas brincam, elas falam, Vanessa, você tá tentando engravidar, eu falo, olha, eu já, eu tô pronta, mas assim, né? Marido é médica, eu sou médica, então assim, não vão colocar esse limite alto, gente, porque isso aí não é... Não tem... Vai frustrar muita gente. Não, as pessoas falam, e assim, daí tem a questão da comparação, que pra mim é a pior, é o pior veneno, é a comparação, né? Aí que não tem libido mesmo, né? O psicológico... Tá pensando lá, nossa, mas o fulano faz, aí a minha amiga falou que ela, nossa, eu tenho sim, né? Prazeres ali numa... E quanto mais fala, menos faz, parece. Então já bota isso na cabeça. Não, então eu falo, em relação a libido, quando a mulher vem, ai, minha libido tá baixo, eu falo, tá, ser humana da minha vida, você não tem energia nem pra respirar durante o dia, então vamos por partes, né? Porque a libido, daí ela entra como um universo paralelo. Então essa questão de desejo sexual, a gente tem que avaliar muito também relacionamento do casal. Porque muitas vezes, Carol já percebeu de paciente chegar, ai, a minha libido tá horrível. Tá. Você tem vontade de ter relação sexual? Ah, eu tenho. Tá bom, então sua libido tá boa. Não, mas ai, quando eu vejo meu marido, a gente já começa a discutir e é um horror. Então assim, relacionamento não tá bom, né? Ah, então tem que trocar de parceiro, calma lá, né? Então assim, a gente tem que alinhar muitas vezes esse relacionamento, eu tenho que alinhar expectativas. Então essa terapia, ela abordou muito isso na palestra. Se pro homem e pra mulher está adequado, tá tudo certo, né? Se o homem fica um mês sem ter relação sexual, sem ter a penetração, a gente sabe que o ato sexual, ele pode ser muito além de só o sexo. Ele é o carinho, ele é o ouvir, ele é toda a questão de se casamento. Então se eles estão felizes de uma vez no mês ou nem fazem aquele mês, isso tá tudo certo. O que não pode é pra um lado do parceiro não estar bom e pro outro, sabe? Então assim, a gente tem que ajustar isso no casal. Porque muitas vezes a mulher lá tá querendo ter uma libido, mas e aí? É porque o marido tá tipo, ai não doutora, ele não tá me procurando, daí eu tô me sentindo mal, então eu quero me entregar, eu quero ter relação, porque ele já não me procura, eu tô com receio. Então essa questão de continuar, de discutir muito com o parceiro, de tentar entender qual é a motivação de buscar mais por libido, porque a libido, ela diminui em períodos da vida. Ela vai diminuir se você tem filha em casa, ela vai diminuir se você tem filho pequeno em casa, se você tá na casa agora na pandemia, todo mundo preocupado, estressado. Aí você olha pra todos os Instagrams, eu, por exemplo, 90% são grávidas, eu falo, gente, o que que tá acontecendo? E a gente pensou que pandemia fosse, nossa, um período de mais tempo em casa, vai melhorar. Ah, é. É um horror, porque assim, todo mundo estressado. É o homem sobrecarregado, é o homem com N questões, sabe, de economia, é o homem que tá com toda a insegurança cercando ele. Então, assim, libido, o universo feminino e masculino são opostos, né? A gente sabe que tem preocupação tanto no homem quanto na mulher. Hoje a gente tem um homem mais moderno, que não é um homem que não é um homem que não é um caberno, né? Então, graças a Deus, também os homens, eles também evoluem muito nessa questão de hoje já encararem o sexo também como algo diferente, não só como algo carnal. Então, toda essa questão é que o casal tem que estar muito sincronizado. E na mulher, essa particularidade dessa questão de produção ali, de tudo que vai envolver a libido, o desejo sexual, a noção, o prazer dela na relação, isso vai depender muito mais de glândulas, de estresse, do que a própria eu produzir hormônio sexual. Então, a apresentação da minha paciente é ela chega no consultório, doutora, eu fui no médico, eu tô usando gel de testosterona e não adiantou nada, minha libido tá no chão. Só cai o cabelo. É, só tá com ar, tá com, né, isso aí em dose mais alta também, porque em dose baixa acaba não dando tanto efeito colateral, mas doutora, eu tô usando e não adiantou nada. E aí, aquela mulher vem muito frustrada, porque parece que ela depositou toda aquela expectativa dela naquele potinho de gel, né? É verdade. E aí eu falo, então, olha, pra gente entender libido, daí eu sempre faço um triangulozinho, né? Pra gente entender libido, a gente tem que entender a ponta do triângulo lá, o ápice do iceberg. Aquilo lá, a produção de testosterona, que é só a pontinha. A gente tem que entender como que tá a demanda energética do corpo, então como é que tá a parte tireoideana, será que eu não tenho que encaminhar pro endócrino pra avaliar se não tá com hipotireoidismo que detona uma libido? Como é que tá a parte do cortisol? Como é que tá a parte de aldesterona, né? Do próprio cortisol, porque muitas vezes eu tô com os hormônios muito altos e aí eu fico nessa sensação que você comentou há pouco tempo. Ah, de luta ou fuga? Eu acordo já querendo falar o fuga. Poxa, mas se eu tô em luta ou fuga, jamais eu vou ter nível adequado de hormônios que vão ser pro prazer. Porque imagina se eu tô numa situação que o meu corpo entende que ele tá em perigo, pra quem que eu vou querer pro prazer? Não faz sentido. Entendi. Então, a mulher tem que estar bem, ela tem que estar calma, ela tem que estar constrada. Não adianta, gente, vocês irem pra cama pensando no que tem que fazer amanhã e na louça pra lavar, né? Não dá. Então, é um exercício pra nós mulheres. É uma meditação, gente. É mais forte que meditação. Você tem que estar lá presente, porque senão só você se ferra também. Então... É, corpo, alma, espírito, é aquele momento que sobe, porque não adianta achar que o negócio vai funcionar estava você pensando lá na diarista do dia seguinte. Então, eu abordo... E no homem, esse homem moderno, isso é legal da gente ver em consultório também, porque antes eles tinham um horror de falar que ah, eu perdi o desejo. Mesmo que ele peça uma disfunção erétil, o simples fato do homem falar que ah, eu não tenho libido, minha libido está baixa, ele já se sentia um pouco impotente, ele se sentia numa sensação de não sou mais, né, másculo, eu não tenho a minha masculinidade. Então, essa questão da libido para o homem, eu também explico, eu falo, vamos avaliar, porque muitas vezes o homem, ele está com uma testa baixíssima, mas porque ele está inflamado, ele não está se alimentando bem, está bebendo muito, ele está estressado, sedentário, e aí faz com que as minhas reações enzimáticas, elas convertam um hormônio mais no outro. E aí não é hormônio, porque se eu der testosterona para o homem, aí que ele não vai funcionar mesmo, vai converter tudo em estradiol. E aí é aquele homem que tem aquela picainha, com aquela pochete, aquele homem que muitas vezes tem uma gordura em mama, é aquele homem que ele está estrogenizando, ele está tão inflamado, que até se o dele produz, porque é um homem jovem, porém ele não precisa converter, porque as enzimas muitas vezes bloqueiam essa conversão. Então, assim, é algo que também eu converso, e isso é legal para acalmar o homem também, senão ele já é um negócio errado, toma lá o remedinho que o amigo passa, mas não, o seu controle disso também deixa ele um pouco mais autônomo nessa questão de hábitos de vida, ele dá um pouco mais de força para isso. Sim, com certeza. Doutora, está todo mundo amando, eu olhei aqui rapidinho o que estava surgindo de comentário, todo mundo falando, ai, pode ter uma vez por semana nessa live, adorei, olha, tinha mais um monte de coisa que eu queria falar, mas eu sei que a gente combinou uma hora, então vou respeitar que a gente já passou aqui oito minutinhos, então quero te agradecer muito por esse papo, falei para vocês que ela era boa, falei que ela era didática, e ela sabe tudo, de todos os assuntos, é realmente o clínico geral, o médico de família antigo que você está resgatando e quero te parabenizar muito por dar valor a isso, por ter contado aí a sua história e ter entendido também que precisavam, precisava rever algumas coisas, foi para fora, foi pesquisar e está em constante pesquisa, até porque o ser humano também está se modificando, se adaptando ao novo mundo a cada vez mais, cada vez mais, então, parabéns. Isso para a gente, né, Carol, que as coisas são muito instáveis, né, e de uma hora para a outra tudo pode mudar, né, a gente tem que se adaptar para o mundo todo e muitas vezes a simplicidade, muitas vezes assim, a satisfação, ela está tão próxima da gente e ela é tão fácil, ela é tão atingível, né, eu me afasto de algo que está tão palpável, né. É verdade, é verdade, parabéns, doutora. Gente, quem não segue ela, clica por aqui, que eu não estou enxergando que não tem para mim, mas para vocês tem. Vocês clicam aqui e sigam, porque ela solta um monte de stories com várias respostas, ela responde todo mundo praticamente, né, nossa, é maravilhosa, é, tem que ter, a gente tenta, né, às vezes dá, às vezes não dá. Uma paciente minha, uma paciente grande amiga minha, ela falou para mim, vou colocar uns tópicos tudo para vocês irem conversando, para você não perder, porque ela assim, ela me ajuda muito, desde o começo que eu vim para a Joiville, ela, aham, mas assim, eu falei, eu falei, Pathy, eu falei, você sabe como eu sou, minha consulta, ela começa aqui, a gente faz assim, tanta volta, e o negócio foi, né? Muito obrigada, doutora, foi um prazer enorme, todos que estão aqui, vamos fazer mais lives sim, em breve, todo mundo aqui perguntando, muito obrigada a todos. E daí abrange, né, de tudo, muito mais, tá bom? É verdade, combinado. Um beijo grande, beijão.